O São Paulo, o São Paulo quando joga, deixa o adversário com medo e aí pipoca O São Paulo, o São Paulo quando joga, deixa o adversário com medo e aí pipoca Aqui é fogo, chapa esquenta, aqui é tricolor Ganhar o jogo, nem quenta, porque o campeão voltou O São Paulo, o São Paulo quando joga, deixa o adversário com medo e aí pipoca O São Paulo, o São Paulo quando joga, deixa o adversário com medo e aí pipoca Deixa a torcida gritar, deixa a torcida cantar, o tricolor é campeão Deixa a torcida gritar, deixa a torcida cantar, o tricolor é campeão Claro, eu fiz um golaço e vou deixando um abraço ao time do meu coração Claro, eu fiz um golaço e vou deixando um abraço Valeu galera, tricolor até o dia! O São Paulo, o São Paulo quando joga, deixa o adversário com medo e aí pipoca O São Paulo, o São Paulo quando joga, deixa o adversário com medo e aí pipoca Anima a turma no site E anima a galera